A próxima batalha junta duas vozes incontestáveis. De um lado, João Vieira. Do outro lado, e sem medos, a destemida Francisca Rocha. Nada a ver. Bora, meninos. Boa sorte aos dois, mas também ao Diogo, que começa a batalha. É isso. Já te pedi, até insisti, para não chegares perto. Perto, perto de mim, é melhor assim que algo incerto. E eu nem sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim. Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir, a chegar perto assim, egoísta. Eu sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo, para mim. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo, para mim. Não, não foi só um beijo, mas não foi só um beijo, mas não foi só um beijo. Can't see his blood It's nothing but feelings With his old dog Can turn It's been raining since he left me Now I'm drowning in the flood See, I've always been a fighter But without you, I give up But I can sing a love song Not the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore Baby, that's just me Yeah, I will love you, baby Always, and I'll be there Forever and I do Always I'll be there Till the stars don't shine Heaven's but It works alright, baby When I type You're on my mind And I love you Oh-oh-oh-oh-oh-way Obrigado.